Fundada em 1891, a Neugbauer é a primeira fábrica de chocolate do Brasil. Nós produzimos um produto lúdico, chocolate. Chocolate é alegria. E nossa missão não poderia deixar de ser outra, a não ser criar e compartilhar momentos de alegria. Redefinimos toda a nossa linha de produtos, com novas formulações, repaginamos todas as nossas embalagens e hoje estamos fazendo nosso produto chegar a lugares que nunca chegamos. Construímos a mais moderna e eficiente fábrica de chocolate do Brasil, com isso garantimos a fidelidade e a qualidade de nossos produtos. A qualidade para nós da Neugbauer é o resultado de tudo que nós fazemos, é um estado de espírito. E é por essa razão que a certificação do Food Safety System 22.000, para nós não é um objetivo em si, mas é decorrência de todas as nossas práticas diárias. É tudo que a gente faz no dia a dia. Assim estamos ampliando nossa capacidade de produção e distribuição, para podermos chegar a cada consumidor através dos nossos clientes em todo o território nacional. Fazer chocolate é um sonho, sabe? Eu fico sempre muito orgulhoso, né? É muito satisfatório, me sinto muito feliz. Traz uma satisfação para mim e as pessoas serem carinho pelo produto que eu ajudo a produzir. Quando conectamos toda essa tecnologia com um time de funcionários comprometidos e felizes, conseguimos também eternizar nossa qualidade. O chocolate é a nossa história. A Neugbauer hoje é uma empresa com alma. A Neugbauer pulsa. A Neugbauer não parará de crescer.